O problema do Brasil é que a gente não é um país de verdade, entendeu? A gente não está no cenário global se posicionando para aproveitar esse boom tecnológico global e essa super mercantilização do mundo. A gente está ficando de fora dessa forma. Isso é verdade mesmo. E o mundo está se afastando da gente. É por isso que o dólar está subindo. É por isso que a gasolina está subindo. Exatamente. É por isso que as commodities estão subindo. Isso é verdade. Porque vale mais a pena vender para o resto do mundo do que vender para o Brasil. Exatamente. Perfeito. Aí tem mais... Isso está corretíssimo. Tem mais uma coisa. Mas isso não vai mudar. Não, não, calma. Se a gente não mudar o sistema, a gente está fodido. A gente está chegando num momento do mundo onde se a gente não dá, se a gente não toma essa decisão agora radical de mudar de vez, a gente vai ficar tão para trás que a gente vai virar uma Venezuela, entendeu? Concordo. Mas é isso que está acontecendo. Eu sei, mas tirar o Bolsonaro... Eu sei que é legal. Vamos tirar o Bolsonaro, concordo. Vai lá, tira o cara. Mas a gente ainda está correndo esse risco, na minha visão, entendeu? Sim. Em nenhum momento eu acho que tirar o Bolsonaro... Sim, mas eu acho que a gente... Tirar o Bolsonaro é puxar o freio de mão que a gente está caindo com o carro ladeira abaixo. Daí a gente começa a discutir e voltar o carro para cima. Puxar o freio de mão para o carro parar, para a gente parar de cair. Porque a gente está indo para trás. A gente está perdendo coisas, conquistas históricas, tipo plano real. Que é o teto de gastos, coisa básica, assim, que a gente não deveria estar sequer discutindo mais. Regra de ouro, coisa que, porra, ficou no Fernando Henrique já. Criação de empresa estatal. Enfim, negócio bizarro. Então, primeiro, estancar essa destruição que está sendo promovida. Ou o Bolsonaro... A gente faz piada que o Ciro Gomes quer imprimir dinheiro, mas o Bolsonaro expandiu a base monetária no ano passado de 50%. Então, está inflacionado, a moeda está estourando. Juros também vai ficar caro para a gente conseguir dinheiro emprestado para começar a pensar desenvolvimento. A gente está discutindo uma coisa muito anterior a entrar na cadeia global de produção. Eu entendo a sua preocupação, mas a sua preocupação não vai ser resolvida com qualquer outro meio que não seja agora derrubar o presidente da República. Cara, tiramos o Bolsonaro, vai lá. Tirou o Bolsonaro. Qual que é o próximo passo? Porque tirou o Bolsonaro, mas a batata quente ainda está lá. Aí, meu irmão, sabe? Aí nós vamos tirar. Primeiro que você tirou uma trolha da sua bunda, que você vai fazer... Aff, Maria. Ainda bem que saiu. Agora você pode... Você não sabe. Vai que o Morão é louco. De cagar ele entende, né? Ele fez um negócio tão gráfico assim, né? Uma trolha. Mas, enfim. Aí você pode focar em debater projetos bons para 2022 que não sejam... Cuidado com o Bolsonaro. Cuidado com o Lula. Cuidado com o Bolsonaro. Cuidado com... Não, vamos debater projeto, cara. Vamos sentar. Vamos discordar do Ciro Gomes. Você tem o projeto nacional de desenvolvimento dele. Vamos mostrar por que a gente discorda. Aí sim a gente começa a discutir o Brasil. Não, é mais do que isso. Tem uma janela de oportunidade para fazer reforma no governo do Morão. Porque é o que aconteceu no governo Itamar, que aconteceu no governo Temer. Justamente porque o Congresso Nacional está de boa vontade que acabou de tirar um sujeito extremamente impopular e entrou um sujeito que não vai disputar a reeleição porque não tem popularidade para isso. Então, já tem uma boa vontade de que ninguém vê o cara como um concorrente. Ninguém vê o cara como alguém que vai comprometer meu projeto eleitoral em 2022. Necessariamente precisa ser um governo de composição porque se o impeachment aconteceu, isso significa que o Morão já operou e já formou o Ministério. Isso é uma coisa que eu vi acontecendo no governo Dilma. Os líderes de oposição, todo mundo já sabia qual era a composição ministerial do governo Temer quando a votação do impeachment da Dilma aconteceu. Já sabia quantos votos ia ter, etc. É tudo acertado antes. Ninguém conduz um processo de impeachment sem saber o que vai acontecer no dia seguinte. Então, tem um governo de composição, tem maioria no parlamento. A gente tem a oportunidade de fazer essas reformas e muitas vezes reformas que um sujeito eleito teria medo de fazer porque é impopular no curto prazo. Enfrentar funcionário público, que é uma coisa que o Bolsonaro demorou três anos para mandar reforma administrativa. Aí quando mandou reforma, mandou sem juiz, sem promotor, porque se cagou todo de medo. Inclusive, essa é uma batalha que está sendo foda dentro da Câmara que eu estou travando já dez meses para conseguir incluir deputado, senador, juiz, promotor dentro da reforma administrativa com emanente privilégio. Tinha conseguido colocar dentro do relatório. Veio o Arthur Lira, junto com o Bolsonaro, junto com as associações de juízes e promotores. Fizeram uma pressão ali no final de semana. Conseguiram retirar. Agora eu vou pedir votação nominal para cada deputado botar digital e dizer, olha, você vai votar a reforma para o professor, para o médico, para o policial e vai tirar o juiz ou você vai botar para todo mundo? Porque uma coisa é ir no balaio, assim, ah, votei e tal, e é o que tinha. Outra coisa é o cara botar o nome dele, conseguir apoio do partido para fazer essa votação nominal incluindo essa emenda. Mas, enfim, a gente tem essa abertura de oportunidade para promover essas reformas. E as reformas mais importantes do país foram nesses períodos. Foi o plano real, foram as privatizações, foi a lei das estatais. Pegue do teto. Pegue do teto. O fim do posto sindical, reforma trabalhista. Reforma do ensino médio. Reforma do ensino médio. Por que vocês não fazem lançamento da candidatura do Moro com uma copy forte? Não sei o que é copy. Também não sei o que é isso. Exemplo. A esquerda voltará ao poder em 22. Vocês deveriam usar as mesmas estratégias de lançamento de cursos digitais para lançar a candidatura do Sérgio Moro. Na live de lançamento, dariam mais 7 milhões. O Sérgio Moro vai ser... Vai vir aí, presidente, vai vir para... Sabe o que é engraçado, esse negócio do Sérgio Moro? Eu, quando vi o backslash da base bolsonarista, quando o Bolsonaro me que abandonou, eles nesse último pedalada que ele deu aqui no dia 10, me veio o Moro na cabeça. Falei... Foi muito parecido, né? Foi muito parecido o desembarque do Moro com... Muito parecido. E aí eu pensei, porra... Dia 10 é hoje. Dia 10 é hoje. Dia 19, então, sei lá. Foi hoje que ele deu para trás? Ontem. Acho que foi ontem. Foi ontem, então. E aí eu pensei, o Moro é o cara que consegue capitalizar a direita o suficiente para ser um... E eu acho que se o Bolsonaro cair, for impeachment, vai abrir um vácuo dessa galera para eles não ter quem escolher. Eu também acho. O problema é o seguinte. A tal da terceira via, tem uma galera, cara, que está trabalhando demais, está na trincheira, está apanhando, e as lideranças não aparecem. O Moro está atrasado, cara. O Moro é um cara que eu, pelo histórico que eu conheço dele, ele deve ser um cara sensacional, profissional, competente, honesto. O que o Moro pensa sobre privatização de Petrobras? Ninguém sabe. O que o Moro pensa para a educação do país? Ninguém sabe. O Moro, cara, depois... Para ser candidato, tem que botar a cara. E não é só isso, não é só isso. Primeiro ele precisa querer. Não precisa chegar, ajudar a galera, falar... Galera, o Bolsonaro... Vamos, quer ver uma coisa? E aí, segundo, ele precisa estar aqui, porra. O Bolsonaro estava rompendo com as instituições, dia 7. O Moro fez um tweet. Veja, não é muito correto. Gente, cara, cadê o cara? Assim, se tinha alguém que tinha que estar trabalhando com a gente, sabe, para divulgar manifestação, ir no sol, na chuva, era esse cara, bicho. Será que ele está cansado, mano? Eu não, cara. Eu acho que ele simplesmente tem esse estilo que muitas vezes não junta com o estilo que uma liderança precisa ter. Uma liderança não precisa ser só competente e inteligente. Ela precisa ser uma liderança, cara. Ela precisa estar na chuva, no sol. Muitas vezes, essa liderança não precisa sequer ser inteligente, que é o caso do Bolsonaro. Você precisa estar lá. As pessoas precisam sentir que você pertence àquela causa. Sabe quem está fazendo isso? O Amoedo, cara. O Amoedo está indo em adesivaço. O Amoedo está indo em manifestação. O Amoedo vai na manifestação, está divulgando, está botando a cara, está falando com coragem. O Amoedo vem aí, né? É um cara que está fazendo o que tem que ser feito, cara. É o cara? Não sei. Talvez seja. É bom que o Moro, se não quiser ser, que ele pelo menos agregue, sabe? Fala, pô, chancelha o nome do cara. Fala, ó, eu vou votar no Amoedo. Pô, ótimo. Ou vice-versa, que seja. Mas a terceira via precisa aparecer, cara. Precisa aparecer logo. É. Eu só acho que o Moro reúne algumas características que são legais, assim, para se o cara quisesse ser presidente. Entendeu? Eu acho que ele é um avatar, um perfil que a direita meio que ia comprar fácil, eu acho. Sim. Não, ele é um cara que tem um capital eleitoral já grande. O Moro, por estar ligado mais à política, ele tinha que ser mais um popstar dentro da nossa seara, cara. Entendeu? Não é o papel do Daniel Gentili fazer isso e ele faz de maneira orgânica. É papel do Moro fazer isso. Aí é que está. Ele quer? Eu não sei. Se ele quer, ele está atrasado. Se ele não quer, tudo bem. Mas eu acho que... Então você acha que o Danilo vai sair, realmente? Eu não sei. Eu também não sei. Não sei nem se o Danilo quer, né? Mas a gente... É o que eu estou falando. Nós estamos tão carentes de liderança que nós estamos pegando todas as pessoas boas e tentando juntar. Que é o Daniel Gentili, é o Amoedo, é o Moro. Então a gente está tentando chamar esses caras e falar, gente, vamos fazer alguma coisa. E o bom é que em alguma instância esses caras já perceberam que eles têm uma missão. Porque é aquela frase, né? Com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Você é um cara famoso, você é um cara que tem influência, você tem uma responsabilidade com o teu país, cara.